Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 4 de setembro do ano 2005. O bom pastor, o criador de ovelhas busca sempre boas raças para que cresçam cada vez mais e jamais se importa com outros animais, porque as ovelhas são dóceis, onde seus próprios filhinhos podem cuidar delas e elas servem também de alegria para eles. Este pai diz a seus filhos, agora nós temos o suficiente, só basta cuidar. Nada de cabritos, só ovelhas, em nossa pastagem. Cabritos comem até as folhas das árvores, decepando tudo o que vier pela frente. Já as ovelhas são diferentes, é bem mais dócil cuidar delas, é bem mais fácil cuidar delas. Imaginem as que Jesus vem separando, buscando as suas ovelhas, uma aqui, outra ali e outra muito mais adiante. São essas pessoas que ouvem a voz do seu dono e obedecem, porque ele é o único bom pastor. Nós também estávamos desgarrados, mas depois que nos chamou, seguimos somente a ele e hoje estamos gozando da maior felicidade. Para nós, nada mais falta. Temos de tudo para toda a eternidade. Por isso, estamos ajudando a recolher suas últimas ovelhas que vêm da linhagem de Abraão, os pacificadores que estão neste caminho, na esperança de encontrar a vida eterna. Nós podemos dizer, quem busca viver neste último tempo, obedecendo a tudo o que ele falou, jamais se perderá. E a caminho já está para se encontrar com o único pastor. É ele que cuida de nós. E muito em breve será com todos que vêm dando ouvido ao seu chamado. Essa é a hora em que todos devem estar de prontidão. O banquete já está sendo preparado há muito tempo. Como nós somos os seus primeiros apóstolos, agora mais do que nunca, jamais deixaremos um só de vocês fora de seu rebanho. Por este que vem escrevendo, é preciso que todos que vêm lendo o livro A Palavra Viva de Deus, orem por ele também. Na terra ele está sendo visto pela providência divina. É um pequeno homem, mas por dentro é firme na fé, porque por Deus foi tocado há 33 anos atrás. Por isso Jesus confiou em suas mãos a sua assinatura. Onde ele está, por nós é vista como o ponto mais luminoso na face da terra. O seu nome já diz tudo, e ele é o Criador de todas as coisas. Ninguém deveria xingar este livro A Palavra Viva de Deus, porque é o mesmo que ofender a ele, por se tratar de sua assinatura. E ela tem que ser muito respeitada. Quem possui um livro desses, conhece a voz do único pastor, pois é ele que vem pondo-o nas mãos das ovelhas que virão passar para esta vida que estamos vivendo. Nós já podemos dizer, nessa pastagem, nenhuma ovelha tem defeito. Todas são perfeitas e lindas. Um anjo já é lindo, cheio de esplendor. Imaginem milhões juntos. É o que nós vemos diante de nós. Jesus sentado em seu trono. E junto, ao lado de sua progenitora, formam o casal mais belo. Diante de nossos olhos, onde deles parte tudo o que precisamos. Vida eterna. Queres, irmão, ter a certeza de que irás passar para esta vida? Junta-te com este que Deus escolheu, e não mais o outro, porque o último que sentou na cadeira de Pedro já está junto de nós, com o nosso único pastor, que é Jesus. E nós somos os seus seguidores. Não vou fazer comentário nenhum, só vou repetir a data para vocês lerem e relerem em casa. Dia 4 do 9 do ano 2005. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a benção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Obrigado. Obrigado.